Essa é a Doris Medeiros, e o conteúdo dela bem quente tá em promoção na FanFever até o dia 8 de março, por apenas R$19,90. Corre lá fanfever.com barra Doris Medeiros e veja o conteúdo bem quente dela. 22cm, bem cavaludo. Calibrado. Calibrado. Maravilhoso. Uma peça bem bonita. Ganha tudo ou não ganha tudo? Aêêê! Ah, de cu? Você tá perguntando? É isso. Tudo isso pra perguntar do cu. Eu nunca dei o cu. Oi? Nunca dei o cu. Oi? Sério, Doris? Sério. O Teco tá virgem, acho que deu interferência no meu cu, né? Nunca dei o cu, acredita? Qual o motivo? Você não gosta? Tem medo? Medo. Os caras com certeza tentaram, isso a gente sabe. Não, já tentei, já tentei. Mas, tipo, na hora, assim, eu falei... Não tá legal, brochei, cara. Tipo, eu tava super na vontade, mas aí a gente foi tentar agora... Ele, sério? Putz. Faz sentido. O cara mandou mal. Ou não, foi só... Não, acho que não foi nem culpa dele, assim. Você não tava de boa, não tava relaxada. Só não tava me sentindo confortável, tipo, e eu tentei várias vezes. Sério? Porque a galera, assim, a gente... Sou homem, né? Quer homem, chachá. O que o cara faz, Didinho, pra tentar? O cara tenta. É o dedo no boteco. A pincelada. Né? Ele fala assim, ô amor, só cabecinha. Só cabecinha. Só que não tem ombro. Aí vai, né? Então ele... Ele vai tentar. Gente, eu não sei se o meu cu deve ser muito apertado, porque não vai, não vai. Só de, tipo, tentar colocar o jeito, tipo, mano, tira. Será que você não tá? Eu acho que você tá precisando relaxar. Pode ser. Mas, meu Nini... Pode ser. Você tá o quê? Querendo convencer ela? Você também. Vamos convencer, então. Não, mas eu não quero. Você tá precisando relaxar. Mas nunca tem que relaxar. É verdade, é verdade. Mas eu não quero. Mas eu também não quero. Ah, não, você não quer? Não, não quero. Não faço questão de dar o cu, não. Ah, não. Ela já gosta de outro jeito. É. Eu entendo. Agora, não. É que tem menina... Tem menina que gosta de dar o cu. Tem. Tem. Que ama. Eu tenho várias amigas, inclusive. Tem. Gosto de pôr plug, os caramba. Eu já não curto. Você nem tem plugzinho lá. Nem tenho. Mas o que você falou faz sentido. Isso é um bagulho que te brocha, assim? Tipo, não tem muito por que ficar tentando. Não tem o que fazer. É um bagulho que não te dá nem vontade de continuar transando, é isso? Tipo, te dá meio que tá quebrado no clima? Corta o clima. Já era. Não quero. É tipo igual homem, quando o cara é muito, muito, muito hétero show e aí você vai colocar a mão na bundinha, o cara já... Ah, não. Fodeu. É, é. Você deixa a menina botar a mão na bundinha? Não. E uma dededinha? Porra, não. Não precisa. Não. Não, não boteca? Se tampar o escapar, mas o carro morre, né? Só apertar a bundinha, assim. Não, morre. O carro morre. Não, não. Sério mesmo? Nem aqui, ó, apertar a bundinha na bunda. Uma mãozinha na poupinha, assim. Uma delícia. Ah, eu deixo, acho legal. Vocês deixam? Claro. Só na poupinha? Ele tá quase julgando. É, só na poupinha porque ela tá regulando. Carinho, ué. O jubilhão tá meio estranho hoje, né? Você é bem porta. Ah, é? Eu deixo? Você acabou de falar pra ela que tem que dar fé, que não tome pra relaxar? Ah, não. Às vezes você só precisa relaxar. Relaxigosa, relaxigosa. Eu não ando muito relaxado, não, cara. E falam que pro homem é tipo um ponto G ali, né? Com certeza. Falam isso. A melhor gozada da gente. Eu já, já dei uma brincada com um ex meu aí. Cara, eu vi ele gozando de um jeito que eu nunca tinha visto nenhum. Aprende me arrepiar de cima e de baixo. Você aguenta um braço inteiro no teu cabo? Calma, que eu tenho um boteco verde. Não, mas aí problema nenhum. Enfia o meu braço todinho na tua bunda. Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa pra convencer ela a dar uma dedada no boteco do véio. Vê? Tá muito bom.